Walter, é o técnico da Ruby Rapaz bacana, ele fala espanhol, mas dá pra entender tranquilamente Não, e eu vou te falar a verdade, esse aqui aguenta pegar umas peças de 3 por 1,5 Olha lá, olha, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui é pra dar um look Vamos aproveitar então a força aí do Walter A Ruby, ela tem uma ventosa, uma ventosa manual, que ela suporta até 110kg Pega a ventosa lá E aí, Gabriel? Beleza? Ô, França, Newton Ah, garoto, tá aqui, ó, mais um aqui no estande da Multiplaza, aqui, ó Vem conferir as marcas aí, bateram papo com nós aí Cara, prazer, muito grande, espera aí que você já espera, eu tiro uma foto junto Beleza, beleza? Ó, pessoal, seguinte, ó, dá uma olhada nessa ventosa aqui da Ruby, ó Olha que bacana, ó É uma ventosa, no vazio Vamos alzar uma placa, na realidade é uma caixa completa de porcelanato Por tanto, é um peso importante Não é uma sola placa, são cinco placas, de acordo? Vamos a hacerlo através de este tipo de ventosa Como vocês podem ver Ele tá bombeando ali, né, não são só uma peça São quatro peças, né, Walter? São quatro peças E ela consegue levantar tranquilamente, sem soltar, sem danificar nenhuma peça Ele bombeou ali, ele tirou todo o ar, né, funcionou E agora ele vai levantar Vamos lá, Walter Olha aí, tá? Com uma dessa aí dá gosto de trabalhar Com essa aí não enrosca Essa aí você vai pegar aquele piso de três por um e meio Você vai ficar com aquele medo de bater É com essa aqui, não Com essa aqui Como é que é, Walter? Essa aqui, essa aqui ganha da peso, né? Show de bola É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Não deixem de passar aqui no stand da Moldeplaz, ó Agora é Moldeplaz E, ó, Rubi, Montolich, Di Maestro, Molfix Espassador Alvo, Cruzeta, Nivela Piso E fala que esse cara aqui, ó Esse cara aqui Valeu, Rômulo Abraço Obrigado, pessoal Abraço Valeu, pessoal Fui Aqui, ó Falou, Ruto Até mais Valeu Tchau 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 Tchau